Olá, moçada! Agora que vocês já sabem que a razão número 1 para a reprovação no vestibular é a falta de motivação, estamos prontos então para passar para a segunda razão. Aguarde logo depois da nossa vinheta! A segunda razão que eu mais vejo reprovar em vestibular é o projeto, ou melhor, a falta de um projeto. Muitos alunos chegam para mim para fazer um intensivo, às vezes com três meses, querendo ser aprovados em medicina. Isso não é possível, gente. Não tem condição de alguém conseguir em três meses ter uma excelência numa prova que vai demandar pelo menos o conhecimento de três anos em todas as matérias. Dificílimo para os alunos, dificílimo para a gente fazer um trabalho. Sem um projeto, nada feito. Um bom projeto em medicina, ele dura em média três anos e não três meses. Com três anos, você pode se colocar em condição de passar. No primeiro ano, você vai tentar se lembrar de tudo aquilo que você viu na escola ou muitas vezes aprender. No segundo ano, você vai se lembrar daquilo que você viu no ano anterior de cursinho e de preparação. Vai se entrosar mais rapidamente com a matéria, vai conseguir enxergar mais rapidamente aquilo que o professor vai colocando. No seu terceiro ano, você se coloca em condição de começar a brigar por uma vaga. Nesse momento, surge uma coisa muito preocupante. Muitos alunos se sentem desanimados com o caminho que vão seguir. Nesse momento, o mais importante é anotar a dica que eu vou dar. Assim que o professor colocar um título no quadro, você já deve saber tudo aquilo que ele vai informar, que ele vai colocar para você. Então, nesse momento, o que você vai fazer? Tenta listar. Faça uma lista dos assuntos que ele deve abordar naquela aula. Quanto mais próximo você chegar, quanto mais acertos você fizer, mais próximo de passar você está. Se você não conseguir listar, é porque você ainda não está no ponto. Isso é importante. Ter clareza. Agora, tudo isso tem data. Coloque uma data de hoje até dia tal. A minha meta é tal. Fixe essa data no seu caderno, nas suas coisas todas. Espalhe pela sua casa. Coloque um planejamento real. Não faça um planejamento ilusório. Não se auto-engane. Você não vai ser aprovado se auto-enganando. Então, planeje, projete, projete o tempo que você quer para você passar. Lute por ele. Projete no cérebro a felicidade e a alegria de ser aprovada. Essa segunda dica é essencial. Faça o seu projeto de felicidade. Gostou da segunda dica? Um grande e forte abraço. E não se esqueça, dê uma curtida e compartilhe com aqueles que também precisam de ouvir essa dica. Um abraço e até o próximo encontro com a dica número 3. E não se esqueça, dê uma curtida e compartilhe com a dica número 3.